E aí a gente não começou mais vídeo aqui pra vocês, o que vocês mandaram pra mim pela rede social e vocês viram esse vídeo aqui Tente não rir os melhores memes vídeos do engraçado canal que é NG Memes, vamos conferir aqui mais um vídeo do NG Memes Vamos ver se tá bom se comprando aqui, mas não se inscreve aqui, a gente tá aqui todos os dias, 7 horas, 9 horas da noite NG Memes, primeiro link aqui na descrição, deixa o like lá também E ó, continue caprichando os vídeos hein mano, vocês vêm tudo aqui na descrição pra você me seguir em todas as redes sociais lá, mandar vídeos E mano, se você riu muito de um vídeo, mande pra mim que eu quero rir também pô Então bora ver isso daqui, 3, 2, 1, e pra aí Bora As telhas daí, tirar essas telhas daí As telhas daí Na parede ali ó Sim, Kel Kel, em pé, Kel Nossa, que é na parede Temos aqui um comentário Engraçado Em pé no chão, Kel Não é possível isso Só que tem gente que é assim, bicho Na parede, Kel, escorado na parede Só que tem gente que é assim, naturalmente É pela minha dança, Kel Bo, Bo, Bo Só é, mano Nossa, vai ser a minha milhão de galho de ser É o Batman O que foi meu chefe O que foi meu chefe Eu quero que sou por Rapaz, o que é doido Que foi, tá, tá normal aí, porra Rapaz, irmã Bebo, é morto Essa hora Se você fosse caminhoneiro e seu chefe pedisse para você levar uma carga de pau Brasil para duas cidades longe Você tá falando sério? Mãe entupir ou eu vou enjoar O que você faria primeiro Levaria pau até entupir ou pau até enjoar Esperaria primeiro sua mãe falar o quanto de pau eu ia querer Exato Que ele não sou uma dessa, velho Que maluco Que braço Podem, só tenta pra quem me dá um pulo Hum Uma boa história, homem Ai, que lasca, porra Que real, quem resolve isso aí é ele aqui Uuuu Ai, que delícia Esse cara Entendi, foi nada agora Carinha dele, mano O cara fala tão rápido Carinha dele Olha que a gente tá apreciando o carrinho Oxi Meu Meu Carinha Oxi, cruador Ah Ah É meu não É meu sim Será? É sim Será? Será? Mentira, eu sou bem má Tô sabendo, vai Xa, esse microfone aí E o gosto de dinheiro Arrasta pra cima Que eu vou te passar o contato do ouvido Peraí, como é? Só nó Que não tem um dinheirinho Passar aí final de semana Nem sem contato Sai daí, doi Fala, nossa senhora Fica sem sair Hoje nós estamos naquele pique Não é aquele pique não Nós estamos naquele picão Só um teste Só um teste Paga essa peste aí Mata, miséria Vai, que delícia Vai, que delícia Vai, que delícia Vai, vai, vai Sai daqui Sai daqui Sai caixão Tá morto Aquele bosta Bota um cafézinho Toma, caemos disso Ops 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 Deixa o cara cavando a sapata aqui Quando chega a situação Eu quero saber que porra Tu tá fazendo aí embaixo Nesse buraco Ops 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 Um dá o que, porra Acertou Ah, miserável Um por um por um Dá o que, meu irmão Pra que cê tá Um metro, velho De fundura Cara, ele fez a conta De um por um por um Pra isso Caralho Cuidado, velho Ah, tá Eu sou o melhor Tá bom que o dinheiro do CR7 acaba Nossa, ele doava todo o dinheiro dele Isso tem Nem parece que roubou um celular lanterno Pescoço, agora é você Se você andar reto A gente tá dois contos Reto Se você rir Pelo menos esse Eu faço questão de levar Nada, eu me lio Minha TV Zanzung Comprada na Chuc Zanzung Oxi Zanzung Não é montar isso, não? Eu perdi meu dinheirinho Eu perdi meu dinheirinho Essa foi foda Esse sotaque é muito engraçado É morto essa E olha lá Ai, que dia nisso Caralho Você é safado Você é safado Você é safado Será que é ruim? Deve ser ruim demais Você é louco Saber no maracujá Olha isso aqui, sabe? Pedro Deve arder até umas horas É álcool que o corante sabe morrer É álcool que o corante sabe morrer Cara, eu gosto do Donatello Por causa do tamanho do palo dele Como é que é, rapaz? David Johnson e as perlas, bicho Caralho Olha lá Putz Esse cara, eu sou eu Com vocês, Roberto Carlos Ai, que maldade, cara Isso você faz Se não existe Deus Quem é que dá dinheiro pro CJ Quando ele empina a moto? O programador que fez isso Caralho É verdade Os caras hoje E ela E aqui eu negou o cavalo Eu quero botar 100 Eu tenho um cavalo Caralho Igualzinho, velho Tá aí Uma parada que eu nunca trabalhei, mano Pedi um amigo meu Pra vir aqui em casa Resolver essa parada pra mim, mano Olha lá Só com areia e chumbo Olha que bacana Vou abrir o buraco Vou pedir pra ele botar o chumbo, né Que apiado Que apiado Essa é uma coisa de sentido, hein Coisa boa é a vida Coisa boa é a vida Coisa boa é a vida Cara Ah, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sou mendigo não Sou músico Agora eu entendi Ah, que lascou com a porra Olha lá, revê da Shopee, vamos lá Amarela veio azul Ah, começou por aí, vamos lá Acho que o vendedor é daltônico Ih, meu, sai fora, doido Sai fora, João Sai fora, João Sai fora, João Uau, 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 uau É o que, mano? Tô pobre Tô aqui, mulher, doido Sai fora, doido Oi, tô aqui na casa do meu amigo Olha lá Uuuu, bom, muito bom Quer ver, quer ver, quer ver Comei na galinha da mulher dele Nossa senhora Como é que? Comei na galinha aqui da tua mulher, pô Tá uma delícia Tá uma delícia aqui a galinha da tua mulher, né Tá rindo ver a mão da Caramba Tá uma delícia essa galinha aqui dessa mulher dele Ah, cara Deu uns trogonofos aqui, pô Ah, trogonofos? Trogonofos aqui, pô Tá bom, então assim sim Caralho Acabou Caralho E aí, galera Isso foi Desde não E os melhores memes No canal NG memes Teve muitos ali Muitos memes Que a gente viu ali Foi meio reciclável Mas porra Tem memes Que você vê Vê de novo e de novo E você acaba indo Porque é bom, tá ligado Comprado bom aí Da NG memes Comenta se achar nesse vídeo aí NG memes Põe o link aqui na descrição E deixa o like lá também Continua mandando vídeo Na playlist social E se inscreva na programação Do canal, ok? Então, ó Sempre capricha lá nos pedidos Vou deixar outro vídeo aqui Continuar assistindo E se vê nos próximos vídeos Até mais, gente Falou e tchau